Sente-se por favor. Meu nome é Armando e vocês? Eu sou o Nogueira e isso aqui é minha esposa Vera. E sim, que posso ajudá-las? Estou trazendo meu amorzinho aqui para escolher a viagem do seu sonho. Ai, já estou sonhando, que emoção. Bem, vamos primeiro, minha preferência de vocês, local, orçamento. Orçamento, senhor, não se preocupe. Dinheiro não é problema, não é? Eu quero ver a felicidade da minha esposa. Olha, o meu sonho é fazer um cruzeiro desses bem chique, internacional. Assim, navegando pelos sete mares. Eu lá no parapeito do navio, de braços abertos, pegando um vento no meu rosto, no meu cabelo. Inclusive, senhor Nogueira, temos um pacote aqui maravilhoso. Ilhas da Patagônia, atravessando ali as geleiras, o mar gelado. Vai ser uma viagem incrível. E quanto é? Apenas 10 mil reais. 10 mil reais? Eu lembrei agora do filme que eu assisti. Que tinha também um navio desse, um barcão desse, navegando pelo mar gelado. Aí, abarrou numa pedra de gelo e começou a afundar. Pense na tragédia. Tinha até um casal também, morto de apaixonado, pegando vento na cara. Foi só coisa de filme, não vai acontecer não, não vai acontecer não. Mas se você quiser pôr dentro, é até melhor, não dá um pouquinho. Porque eu vou, né? Ah, mas eu entendo sua preocupação, meu nonozinho. Seu Armando, tem outra opção aí? Tem, sim. Nós temos outro pacote aqui maravilhoso. Que tal uma viagem romântica? Vamos pensar em quê? Paris, a cidade das luzes, cidade dos amantes. E tá tudo incluso aqui. O pacote são quatro dias. Hospedagem, passagem, alimentação. Que tal? Nossa, já tô me vendo lá no Louvre, na Torre Eiffel, no Rio Sena. Quero, já quero, quero. E quanto é? Apenas 8 mil reais, senhor Nogueira. Mas Paris não é na França? Onde tá tendo aqueles atentados? Ave Maria, Deus me livre, não. Ave Maria, eu tenho... Não, velho, eu só tenho você. Não quero ficar viúvo, não. Acho melhor a gente pegar outra opção. Tem outra opção aí, senhor Armando? Temos, temos a praia. Praia, praia. Havaí, que delícia, Havaí também. Quatro dias, o pacote completo, inteirinho, passagem, hospedagem, com tudo completo, Havaí. Sempre quis conhecer o Havaí. Nossa, já tô me vendo lá pegando um bronze de maiô. Ai, meu Deus, aquele chapéu maravilhoso, caríssimo. Eu dançando, hula, hula. Bom, quanto é? Apenas 5 mil reais, senhor Nogueira? Pena. O Havaí, né, onde fica aquela ilha, é cheio de vulcão? Imagine, hein, Vera? Tô pegando um bronze, o vulcão daquele resolve entrar em erupção. As bolas de fogo, uma cai no teu espinhaço. Acontece um tsunami, tu não sabe nem nadar ainda, meu peixinho aberto. Tá vendo, seu Armando, como o nanozinho se preocupa comigo? Realmente, eu tô vendo que ele é muito preocupado com a senhora, mas vamos abrir o leque de oportunidades. Brasil, Brasil, praia de boa viagem, Pernambuco, tudo pago também, hospedagem, alimentação, maravilhoso. É, tá, não é bem o que eu queria, não, não era a viagem dos meus sonhos, mas vai lá. Melhor do que passar todo final de semana naquela lagoa que tu me leva. Eu sei que não interessa agora, mas quanto é? Apenas dois mil reais é uma bagateira, senhor Logueira, é uma bagateira. Podemos arrumar as malas? Mas lá é pouca roupa, porque lá nós vamos servir de isca e de tubarão. Não pode encostar o pé na água com o tubarão. Sinceramente, seu Armando, eu acho que o senhor está armando contra a gente. Me colocando em roteiro onde eu possa ser afogado, bombardeado, queimado e engolido. Olha, senhor Logueira, eu tenho aqui um roteiro especial pro senhor. Qual é? Vá pra baixa da égua. E quanto é? Pra vocês é de graça. Mas eu sou passada no bolê? Ah, se lascar!